Você, você e todos você, esta é praticamente a praga do dia. Você que não assistiu o programa do Motim Dica de hoje, vai acordar com um disco do Metallica dos Piotes. Ou um DVD do Steven Seagal, na sua prateleira. Fala Meia Dúzia, tudo beleza? Bem-vindos aí ao especial de Halloween do canal. Eu pensei nisso meio que de última hora, porque eu fiquei pensando que no ano passado eu não cheguei a fazer nada. E assim, conforme várias vezes de ACT aqui no canal, eu gosto muito de horror punk, curto essa temática de Halloween. Antes que venha algum fiscal de festa, a gente sabe que o Halloween não é uma festa nacional. Na verdade no Brasil, não sei se alguém sabe disso, mas no dia 31 de outubro deveria ser comemorado o dia do Saci. Mas de qualquer modo, aqui também o nosso folclore é incrível, infelizmente não é comemorado o dia do Saci. Mas a data é mais lembrada ao redor do mundo pelo Halloween, o dia das bruxas. E se alguém vier falar que a festa não é brasileira, cara, nem o Natal é brasileiro, mesmo assim o pessoal comemora. Mas enfim, então eu fiquei pensando, eu gosto de horror, filme de horror, horror punk. E eu falei, não, esse ano eu vou fazer uma coisa aí pro Halloween. Então eu tô vindo com esse vídeo diferente aí do quadro do canal, esse especial de Halloween. É um motim dica especial de Halloween. O quadro já existe, eu só tô vindo com a ideia pra crescer aí o quadro. E, cara, vai ser basicamente um vídeo dividido em dois blocos. No primeiro bloco eu vou estar divulgando bandas, mas não vai ser nem meia dúzia e nem uma dúzia. Eu escolhi, na verdade, 13 bandas de horror punk pra falar aqui. Algumas a gente já chegou até a citar, só que muito por cima. Citou outras vezes aqui no canal. Ou então num quadro diferente, focando em algo específico da banda. E outras, algumas foram sugestões, outras eu já conhecia, mas queria dar um destaque também a elas. Então vai ser meio que essa mistura aí a lista. E uma segunda parte do vídeo vai ser indicando filmes de terror nacional. E, claro, nessa parte eu vou ter convidados especiais aí, indicando filmes pra vocês também. Os filmes serão meia dúzia, né? Mas são filmes ou curtas que nós consideramos aí bem interessantes, que valorizam também o trabalho do nosso horror nacional, certo? Mas antes da gente prosseguir, se você não for inscrito no canal, se inscreva pra poder apoiar o nosso trabalho. Quem já conhece o nosso trabalho e quiser apoiar financeiramente, você pode ser membro do canal, pode nos apoiar via Pix, pode apoiar a nossa vaquinha que tá rolando aí pra aquisição de um novo notebook, certo? Bem como você também pode apoiar adquirindo um modelo de camisa lá no site da Dev Camisetas. São dois disponíveis, tá? Então se quiser ficar na beca aí bolada e ainda poder apoiar o nosso trabalho, é só acessar os links da descrição. Mas vamos lá, antes de eu entrar na indicação de bandas direto, né, eu queria contar um trechinho só, né, da minha história com o horror punk nacional. Porque quando eu tive contato com o horror punk a primeira vez, acho que foi o caminho mais óbvio de todo mundo que foi com o Misfits, né? E junto do Misfits, isso vem puxando, né, muitas bandas internacionais. E aí a gente pensa que, eu mesmo pensava na época, né, que não teriam bandas de horror punk nacional. Isso era mais coisa gringa e no máximo que eu acharia por aqui seria algum cover de Misfits, né? Até que eu encontrei a Universo Horror Punk, né, que divulgava bastante banda nacional e tudo mais. E através da Universo Horror Punk, eu acabei por conhecer uma coletânea que vem a ser, talvez, a coletânea mais importante do horror punk nacional, tá? Que é a Isto É Horror Punk Brasil, tá? Essa coletânea é impressionante, reúne uma grande quantidade de bandas, saiu em quatro edições, tá? Já tiveram quatro edições dessa coletânea. Vou pedir pro Rui colocar até as capas aí pra vocês darem uma olhada, tá? Assim, tem pra download em blogs como, por exemplo, Zumbi e Cangaceiro, se eu não me engano. Eu só não sei se são links válidos ainda, tá? Mas, de qualquer modo, a Isto É Horror Punk Brasil, ela tá disponível no YouTube e vale muito a pena se você curte o subgênero pra você poder conhecer diferentes bandas do nosso cenário, né? Porque as quatro coletâneas compilam muita banda, né? A Universo Horror Punk, pra quem não sabe, era uma página, era um blog e posteriormente virou um selo também. Era um blog não, era um site, né? E posteriormente virou um selo também, tá? Eu já vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas, enfim, a Isto É Horror Punk Brasil, eu não sei se todas estão, mas eu acho que pelo menos as primeiras, né? As três primeiras estão disponíveis no YouTube pra audição. Talvez a quarta também esteja, né? E vale muito a pena. Ali a gente tem nomes como Pesadelo Brasileiro, como Spydrax, né? Como Zumbis do Espaço, né? Pra quem não lembra, eu até fiz um motinho indicando algumas bandas de horror punk e bandas como Pesadelo Brasileiro e o Spydrax estavam nesse primeiro vídeo, né? Então, essa coletânea reuniu esses grandes nomes aí do horror punk, né? Pra poder dar esse pontapé aí na cena nacional do horror punk. Agora, como eu tinha falado, a Universo Horror Punk, né? Ela chegou a virar um selo e disso também vieram coletâneas de horror punk. Só que a do Universo Horror Punk, ela focava na cena horror punk mundial, né? Então a gente tinha bandas ao redor do mundo todo, né? E graças a essa coletânea, eu pude conhecer bandas como, por exemplo, o Grave Robber, né? Ou o The Otter da Alemanha, ou até mesmo Ogo Peogo, né? Ou Ogo Pogo, tá? Que é uma banda russa de horror punk, né? Então, isso abriu mais minha cabeça, né? Conhecendo as bandas ao redor do mundo, bandas incríveis, né? The Order of the Fly, é uma porrada de bando, sabe? Foi aparecendo também graças a essas coletâneas, né? Eu, inclusive, eu tô com um projeto de fazer um vídeo sobre coletâneas aqui no canal, né? A importância de coletâneas e divulgando muitas das coletâneas, principalmente undergrounds nacionais aqui, que vale a pena você dar uma atenção, né? Eu tô demorando um pouquinho porque eu tô separando texto, eu detesto gravar com roteiro, né? Mas eu vou ter que fazer texto porque eu acho que não posso deixar de faltar nenhuma informação, né? Pra fazer um vídeo bem completo, até porque são coletâneas importantíssimas, pra nossa cena, sabe? Mas, enfim, assim, essas coletâneas, né? Tanto a Isto É Ouro Punk Brasil quanto a Universo Ouro Punk, né? Que é a Stay Undead, na verdade, o nome da coletânea do Universo Ouro Punk, que saíram três edições, tá? E, inclusive, eu tenho até hoje no meu computador as três edições. Isto É Ouro Punk Brasil também tem no meu computador, né? Tinha pra download lá no Zumbi e Cangaceiro, eu baixei todas, né? E, assim, se não tiver alguma coisa disponível e, por acaso, né? Esse vídeo chegar a alguém, seja da Universo Ouro Punk ou seja aí da galera da Isto É Ouro Punk Brasil, tiver faltando alguma online e nos permitir postar, né? Eu tenho os arquivos aqui, então, se chegar alguém aí, só sinalizar que a gente posta ou envia pra pessoa postar, não tem problema, tá? Eu acho que é muito importante difundir essas coletâneas, né? Pra as pessoas poderem conhecer essas bandas, seja do Brasil ou do redor do mundo, né? Mas vamos lá, então. Vamos pro foco do vídeo agora, onde eu vou divulgar 13 bandas de Ouro Punk do nosso cenário nacional. Algumas foram indicações, algumas foram bandas que eu conheço mesmo e quis trazer, né? E algumas a gente já até citou por aqui, mas agora eu vou dar uma entrada maior ali no trabalho das bandas em si, certo? Bom, vamos começar com uma que foi indicação, foi indicada nos comentários lá do outro vídeo, que é a Disclépticos Bloody Core, né? Uma banda que mistura aí Hardcore e Horror Punk vinda de São Paulo, tá? A Disclépticos é uma das bandas que eu conheci nesse tempo aí de caçar fora os blogs de Horror Punk, né? O som da banda é bem maneiro, é uma banda bem temática, os caras têm um... O vocalista principalmente, né? O Brutal, ele tem um perfil, né? Meio Arguil Gusbe, né? Um cara meio sinistro, assim, meio vampirismo, né? E isso é maneiro, cara. O Horror Punk tem essa liberdade de... Principalmente da gente que gosta mais de filme de horror, né? Você poder brincar com isso, né? Trazer isso pra temática, não só musical, mas também visual da sua banda, né? O som da Disclépticos é muito bom, né? Tem uma mescla ali, uma mistura bem ideal do melódico com o bruto, né? Isso é bem... Orna bastante aí pro trabalho da banda. Bom, a banda é um quarteto formado aí pelo Brutal Bloody Core no vocal, o Salazar na bateria, o Caveira no baixo e o Billy T-Monster na guitarra, tá? E sobre a discografia, né? O que eu localizei aqui de discos pra galera poder ouvir, né? São aí o EP de 2015, sexta-feira 13, tá? Que tem disponível completa no YouTube no canal da banda. E pelo que eu achei, recentemente, em 2020, né? No ano passado, eles lançaram um single que ficou bem maneiro, tá? Eu ouvi, né? Pesquisando mais informações sobre a banda, né? Pra ver o que tinha pra atualizar, tá? E eu tinha visto que eles lançaram esse single, que é o single Go To Horror, que também tá disponível lá no canal da banda. E vale a sacada aí, né? Se você gosta de um som que mescla, ainda consegue mesclar bem, o melódico com uma coisa bastante bruta, o Discléptico já é uma boa pedida. Dando sequência, essa banda eu conheci justamente pela coletânea Stay Undead da Universo Horror Punk, né? Que é o Walpurgis. O Walpurgis é uma banda de horror metal, horror metal punk, basicamente, né? Mas com umas pitadas de death rock ali, vinda também de São Paulo, tá? Assim, a última formação, provavelmente foi com a qual eu conheci a banda, né? Era com o Paul Rick Talbot no vocal, o War Holocaust na bateria e o Érico Jack Freitas na guitarra, tá? Mas eu visitei o Bandcamp dos caras recentemente, né? E percebi que na foto de perfil tá só uma dupla, né? Mas eu não consegui achar mais informações sobre a formação. Se alguém tiver, a barra de comentários tá aí disponível, tá? Mas a discografia eu fui buscar bem a fundo pra poder achar tudo atualizadinho pra vocês, porque vale a conferida aí. O som dos caras é muito bom, né? Realmente você tem uma referama bem metal, com uma levada bem punk e as influências de horror, né? O som dos caras é muito maneiro, né? E tem aí a discografia pra vocês conferirem, que contam com os discos Now Undead, que é uma demo lançada em 2010, o split Zombies in South America, que é um split com as bandas Ancilóstomo e Mil Cadáveres, que foi lançado em 2014, né? São mais duas bandas aí que vale a sacada também, inclusive, já fiquei bem recomendação. O split Horror Double Feature, tá? Que foi lançado com a banda Los Mortos em 2016. Los Mortos é uma banda aqui também da América Latina, né? A cena da América Latina também é muito interessante, vale a conferida aí. E por último, um full álbum, né? Foi lançado em 2017, chamado Lords of the Underworld, né? Esse aí tá disponível inteirinho no Bandcamp dos caras, tá? Grande parte desse roteiro eu fui produzindo ouvindo esse álbum, né? E, cara, ficou realmente muito bom, né? O som do Alpurgis é muito maneiro, os caras são muito criativos, né? Então a sonoridade deles é bem boa, ele é bem pesada, e dá pra sentir bastante as influências diferentes que a banda carrega. Seguindo, nós temos uma banda aqui que a gente já citou no canal, né? Acho que foi mais em vídeo de lançamentos, mas é a banda Insurreição, né? Uma banda de horror punk de São Paulo, que pros amigos ela é chamada de Rock Horror, né? A banda é formada pelo Monster Dan na bateria, o Eduardo Pro no baixo, e o Lucas Calheiro na guitarra, tá? O som do Insurreição, ele é bem punkzera mesmo, né? Mas tem umas ótimas pitadas de rock, os caras conseguem trazer bastantes influências de rock and roll ali, principalmente na parte da referama, né? E a banda já tá construindo aí sua diografia, tá? Tem três discos lançados até o momento. A gente tem um EP auto-intitulado, né? Insurreição, que foi lançado em 2018. Um disco ao vivo, né? Foi gravado ao vivo em Diadema ali, no Container Underground Fest, tá? Que foi lançado em 2020. E, recentemente, a banda lançou um EP, O Ano do Apocalipse, né? Que, assim, a arte de capa conseguiu trazer uma das criaturas mais aberrantes, mais terríveis que a gente já pôde vivenciar aí, né? Caminhar na Terra e, infelizmente, respirar o mesmo ar que o nosso, né? Que é o jumento que senta na cadeira presidencial, certo? E é maneiro a gente ver também, né, cara? Banda de horror punk tendo sua... Colocando um posicionamento político em xeque, né? Não é que as bandas têm que ser, né? Por exemplo, tem que falar. Mas é maneiro quando fala também, sabe? A gente sabe que o horror punk foi criado com a ideia de exaltar clássicos do horror, né? A gente fazer essa referência aos clássicos do horror aí, certo? Brincar com essa fantasia de horror em letras, né? Mas se a gente consegue colocar uma pitada de realidade nisso aí, a realidade é bem assustadora, né? Como a gente tá podendo vivenciar isso, sabe? Também fica bem interessante, né? E é aquilo, a gente garante que não vai ser um antrio neutro, né? Afinal, o horror punk prega muito sobre liberdade também. A liberdade de ser quem você é, sabe? As pessoas podem se fantasiar de esqueleto, se fantasiar de vampiro, se fantasiar do que for. Desde que não seja uma fantasia de cadela fascista, funciona, né? Então é bem legal ver as bandas de horror punk se posicionando. Isso é muito importante pro movimento. Ainda mais a gente levando em consideração toda aquela situação que o babaca do Michael Greaves fez, né? Mas enfim, vamos nessa e curtam aí a sonzeira do Insurreição. Seguindo, nós temos a Dr. Murder, né? Uma banda de horror punk de São Paulo, que eu também conheci por causa do universo horror punk, até porque um dos administradores da página, ele era integrante. Eu não sei como tá a formação agora, eu não consegui achar mais informações, tá? Quem eu acredito que ainda esteja na banda, tá? É o Tom Tombstone, no vocal, a Murder Face, né? No baixo, em back vocal. E eu não tenho certeza se o Father No Se Fuge permanece na bateria, tá? O Marrogani é que em fotos recentes eu não ouvi, né? Na formação. Eu tinha visto outro guitarrista, inclusive, porque a banda chegou a fazer uma live acústica, né? Nesses tempos de pandemia. Mas, assim, esse Marrogani era um dos integrantes ali da universo horror punk, né? E foi através dali que eu acabei conhecendo a banda e gostei bastante do som também. Os caras conseguem... Eles têm aquela vibe bem Kansas Slug, né? De ser onde o cara consegue, com uma sonoridade... Eu não vou dizer que não é bruto, não vou dizer melódica, né? Mas ela é suave, né? Mas ela consegue ser bem agressiva ainda assim dentro do proposto, né? E isso reflete em todos os materiais lançados pela banda. Que são... O EP Red Run. Que, olha, eu fui viciado nesse EP por anos. Foi um disco lançado em 2015, sabe? E nele tem músicas desgraçadas das ideias, como, por exemplo, Cannibal Necropedophile, que fala sobre aquele assassino de... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome em japonês. Assassino de ninfas. Assassino de ninfas. É um caso bizarro, onde os caras conseguiram mostrar toda essa brutalidade do caso, né? Tivemos também, também em 2015, né? O EP Sangue. Em 2016, a banda lançou um single chamado Não Deixe Ele Entrar. Nesse single, né? Conta ainda com... Eu não vou dizer um cover, mas uma versão de horror business do Misfits, que virou negócios de horror. Os caras adaptaram toda a letra, né? Pra português. E, assim, um tributo desse é... Cara, fora da casinha em total, né? Os caras transformaram ali toda a letra, adaptaram, pra não ficar aquele negócio... Assim, se fosse cover também seria legal, né? Mas se fosse só uma tradução da letra, os caras não, os caras adaptaram a letra. Isso ficou muito legal, né? Depois disso, nós tivemos o single Surf Tripas, lançado em 2017. O single Necrochorume, lançado em 2020. E, recentemente, e nós cobrimos esse lançamento aqui no canal, tivemos o single O Retorno da Vingança, né? Mostrando que o Dr. Murder, apesar de mudanças de informação, permanece na ativa, né? E a gente aguarda aí pra um próximo EP, ou quem sabe um próximo álbum aí, de uma banda sensacional. Próxima banda que eu tenho aqui é a Víbora. Essa banda me foi indicada pelo meu amigo Gustavo Alves aí, né? É... que... Eu não lembro se ele me mandou ou se ele me marcou. Não, ele me mandou. Acho que ele me mandou o som da banda, né? É... E, cara, sonzeira também. É horror punk, mas tem umas influências meio metálicas ali no meio. Mas, no geral, tem uma sonzeira mais voltada também pra hardcore, né? É... A banda é um power trio, atualmente, formada aí pela Roberta Nascimento na guitarra e vocal. O Luiz Barbossa no baixo e back vocal. E Cris Pereira na bateria, tá? É... A sonzeira da banda é muito boa, né? É... Tem uma temática ali mais fantasiosa mesmo, mais voltada ali pra... Até coisa mitológica, né? Tem esse personagem da Vibora, né? Aquelas... Que eles desenvolvem aí nas músicas, certo? E... Pra contar essa história, né? A gente tem aí uma discografia já da banda... É... Disponibilizada, né? Que contempla com os seguintes discos. O single Venha Buscar a Minha Alma, de 2014. O single Only Blood, de 2015. Tem uma demo, auto-intitulada Vibora, lançada em 2016. E recentemente, em 2017, o Vibora foi anunciado aí como um EP, né? Eu, assim... Eu não consegui achar esse EP disponível, tá? Eu consegui achar somente a versão demo ali. Mas havia sido anunciado, né? Tinha até uma arte de capa nova que viria esse EP Vibora também a ser disponibilizado. Mas aí eu fico aí na guarda de mais lançamentos, né? O Vibora é uma banda bem boa. Essa demo é bem interessante, né? Vale a sacada aí, de verdade. Os singles também são muito bons, mas eles são um pouco mais cruz. A demo é um pouco mais trabalhada, né? E dá aquela vontadezinha de ver com a produção ainda mais caprichada, como um EP. Com o quão incrível já ficaria o som. Assim, a demo já é sensacional. Imagina isso num EP com a produção ainda mais robusta, né? Depois nós temos aí a Ossos Cruzados, né? Ossos Cruzados a gente já citou aqui. Inclusive tem unboxing aqui no canal, né? Os caras mandaram material aí pro Rui. E o Ossos Cruzados faz um horror punk, mas com fortes influências de crossover, trash. Então o som dos caras, né? Ele é bem porradeiro, sabe? É aquela banda que vai dar um suaduro aí. É pra fazer cadáver levantar do túmulo, né? A banda é formada pelo André Honorato no vocal, o Herbert Tauros na guitarra e vocal, o José Otávio Zé no baixo e o Anderson Costa em Du na bateria, tá? Até o momento a banda tem três lançamentos aí disponíveis pra audição. O full álbum de 2017, Miolos. O full álbum de 2019, Espectrofobia. E também eles lançaram um álbum ao vivo, né? No release show livre, né? O Ossos Cruzados no release show livre, lançado em 2020, né? Cara, tá aí uma banda de horror. Assim, eu queria ver um festival de horror punk no Brasil. Mas se tem uma banda que pra mim não pode faltar, ainda mais pra mim que eu tô mais acostumado com o rolé de metal, né? Seria muito maneiro ver a Ossos Cruzados, cara. Porque é o tipo de energia que a gente tá precisando depois que passar essa história de pandemia aí, cara. Porque, putz, os caras são realmente, como eu falei, é de se levantar cadáver do túmulo. Bom, seguindo nós temos a Difunteria, banda do nosso amigo Zé Máximo aí, né? Que já convidou a gente lá pro canal Horrorama, foi uma honra, né? Zé Máximo aí é uma lenda do horror punk nacional também, tá? Pra quem não conhece, o Difunteria, na verdade, era originalmente a banda Difuntos, né? Que chegou a lançar dois discos, né? Mas encerrou suas atividades em 2010. Pouco tempo depois, eles voltaram ali a se mover pra poder lançar coisa nova, a formação foi reformulada. Na verdade, quem era da Difuntos era o João Máximo e o Zé Máximo, que atualmente estão João Máximo na guitarra, Zé Máximo no vocal, Lucas Cobra na bateria e Gabiru no baixo, tá? Essa formação disponibilizou em 2017 um único álbum até então, chamado Todo o Mal. Ele tá disponível pra audição no YouTube e vale a sacada, porque é um horror punk furioso, né? Os caras vêm com tudo nesse disco e vale a confida daí com toda certeza. Seguindo, nós temos aí a Zumbi Holocausto, mais uma bandassa aí de São Paulo, né? É horror punk furioso, certo? É um power trio formado pelo Wellington no vocal e guitarra, Genildo no baixo e o Silas na bateria. A banda contém apenas dois materiais por enquanto, né? Mas tem uma sonzeira bem sólida, a gente espera ver mais coisa da banda em breve. Até porque, não sei se vocês sabem, né? Mas essa banda, né? O Zumbi Holocausto, é uma banda abençoada pelo Papa do Terror Nacional, né? Onde que eu quero chegar? O primeiro material da banda foi uma demo lançada em 2012, tá? E o segundo material chama-se Seis Faces do Medo, né? É um EP de 2017, tá? Que tem uma arte de capa incontestavelmente incrível também. E teve a participação do eterno José Mugica Marins, nosso Zé do Caixão, certo? Você! Você ou todos vocês! Então, assim, tu quer mais horror punk do que isso, cara? Os caras foram batizados aí pelo Zé, cara, pelo Zé, tá ligado? Então, assim, mais horror punk que isso, acho difícil de chegar. Mas, mais uma banda maneira aí pra crescer na playlist de vocês. Toca aquele trechinho aí e vamos pra próxima. A próxima banda que eu tenho aqui na lista é a Tumulo, horror punk aí vinda de São Paulo, tá? Que conta com o Thiago Santos na guitarra, Murilo Sampaio no vocal, Fabrício Breve no baixo e o Thiago Chupim Tavares na bateria. Cara, o som da Tumulo, tá? Assim, a Tumulo eu dei uma colada porque eu dei uma olhada no site do Horrorama, né? Pra poder conferir algumas bandas. E não vou nem dizer colada, eu conheci mesmo, mas eu fiquei de cara quando eu conheci a banda. Porque o som dos caras é muito bom, tá ligado? Até então a banda tem um EP chamado Encarando o Sete Pele, tá? Que é o de 2016. Depois eles lançaram um single chamado Tumulo, em 2017. E agora, em 2021, os caras soltaram um EP que, assim, com todo respeito aos materiais anteriores, mas ficou impecável. Porque ali os caras realmente foram a fundo da musculidade, sabe? O som deles mescla muito bem o hardcore com o horror punk. Porque ele foca muito no peso que o hardcore pode oferecer, mas traz toda a atmosfera que o horror punk consegue construir, né? É muito interessante mesmo a sonzeira dos caras. E esse EP carnesseiro ficou realmente, ó, altíssimo nível. Bom, agora eu trago aqui conterrâneos dos nossos amigos da Sertão Sangrento, né? Que também são do Rio Grande do Norte, que são os Inquisidores, né? A bandaça aí também, Inquisidores, eu também conheci mais ou menos naquela época das coletâneas, tá? A banda é formada aí pelo Akirio Patrick no vocal, o Paulo Charles na guitarra, o Luan Mewaldi no baixo e o PH na bateria. Um ponto aí a lembrar, né? A banda inicialmente, ela tinha mais essa cara voltada pra uma homenagem ao Ramones. Tanto que, originalmente, a banda se chamava Loudmouth, né? Mas depois os caras foram trabalhando mais e mais em sons autorais e mais voltados pro horror. Resolveram mudar aí não só toda a temática, mas também o nome pra Inquisidores, né? Até o momento, a banda tem duas demos lançadas, tá? Eles têm atividade há um tempão, né? Eles são bem, bem, bem antigos aí na cena de Horror Punk, tá? Mas até o momento eles têm duas demos aí lançadas. A primeira é a demo Embalsamada, de 2004, porém, tá disponível, inclusive, no Bandcamp dos Caras, uma versão remasterizada dessa demo, tá? Que conta ainda com muita faixa bônus. Atualmente, a demo, ela tá lançada com 13 faixas lá, tá? E tem também a demo Pacto, de 2014, né? Cara, eu quero muito ver um disco completo de Inquisidores. Na demo, os caras já são muito bons, né? Eles têm um som bem bruto, bem grosseiro, né? E assim, eu quero muito ver um full álbum dos caras produzido, tá ligado? Porque realmente a sonoridade dos caras é muito boa. Eles são daquela banda que abraça 100% a temática, então você vai ver os caras todos produzidos lá pra criar ainda mais a atmosfera, né? Mas, bicho, é sonzeira monstra, né? É o mês perfeito pra isso, né? O mês de som monstro é esse aí. Agora vamos dar um espaço maior pros nossos clientes aí da casa, que são os Decréptos. Os caras que tão mensalmente nos fornecendo aí, né? Conteúdos pro lançamento do mês, porque os caras tão soltando um clipe sensacional atrás do outro, né? Mas os Decréptos, pra quem não conhece, a gente já citou várias vezes. Mas vale agora uma ressalva aí, mais focada no trabalho da banda no geral, né? Que é uma banda de horror punk de Belo Horizonte, né? Sim, Belo Horizonte não fez só Black Death Trash, Belo Horizonte também faz horror punk. E os Decréptos tá aí pra provar isso, né? A banda é formada pelo Danny Hell no vocal e baixo, pelo Gustavo Oliveira na guitarra, o Val Ataíde na guitarra e o Rodrigo Telles na bateria, tá? Até o momento, né, os materiais que eu achei da banda compilados no Bandcamp contam com o EP Do Jeito Que o Diabo Gosta, lançado em 2019, Mitomania, Idiotas no Poder, um single lançado em 2020, e também tem um single de 2020 chamado Robzilla, né? É claro que os clipes que a banda lançou recentemente também contam, né? Eu só não os incluí como single aqui na teografia, porque eu não... Na verdade eu dei mole, eu poderia ter conversado até com a banda pra ver se confirmava isso, mas de repente podem pertencer a um disco que está por vir, né? Mas nos resta aguardar aí pra ver. Enquanto isso, os Decréptos vão premiando a gente com cada vez clipes mais criativos, né? Mais sensacionais, tá? E que realmente fazem valer aí o grande reconhecimento que a banda recebe. Subindo aqui pra região norte, temos uma banda que já teve dissecando discos aqui no canal, feito pelo Rui, inclusive, né? Que é o Caus Horror, né? Banda de horror punk ali de Manaus, tá? Que conta aí com o Ted Blake nos vocais, a Ariadne Monteiro na guitarra base, o Matheus Soares na guitarra solo, Jeff Carvalho no baixo e Bruno Albuquerque na bateria. E, cara, que sonzeira, tá ligado? Os cinco fazem valer realmente porque eles exploram com força ali as camadas do punk, do hardcore, do horror, muita influência de metal também trazida ali nas guitarras, e isso orna mais ainda o som, tá? E a gente consegue explorar isso nos dois discos lançados pela banda, que são o EP Feriado dos Finados, de 2015, e o disco, que foi o que a gente secou por aqui, o Contos Macabros, né? Que é um disco de 2018, tá? Se você não conferiu dissecando, dá um confere lá, adquira o disco pra apoiar a banda, né? Porque, bicho, essa é uma banda, mais uma banda sensacional aqui dessa lista, tá ligado? Acho que todas as bandas aqui eu fui escolhendo a dedo, né? A nossa cena tem bem mais banda, mas eu fui tentar, eu tentei o máximo possível, né? Eu puxei só, assim, as bandas que eu mais tava ouvindo, né? O que mais me marcaram durante essa trajetória aí, sabe? Mas a nossa cena é gigante, saca? E vale muito aí o Conferi. Bom, e fechando aqui, a décima terceira banda que eu vos trago, é uma banda que eu já citei por aqui no Dissecando Discos também, que é o Violência Cega, né? Banda baiana de horror punk, da terra do Axé, também tem terror, né? E nós temos aí uma banda que, pô, a cada material que eles foram lançando, eles foram sonhando cada vez melhores. O disco que eu citei aqui, pra mim é impressionante, inclusive, fica a ressalva que esse disco tem que ter sua total importância, porque nele tem, acho que, cara, a música horror e punk, sabe? É basicamente uma ode a tudo isso que eu já citei por aqui e que eu ainda posso citar aqui no canal, né? Porque os caras têm todo um tributo ao horror punk nacional, isso é muito maneiro, né? Vale demais a sacada nesse disco, inclusive, e tá disponível com o nosso parceiro aí, que é o Som de Peso, né? A gente deixa o link aí na descrição, qualquer coisa, pra vocês poderem dar uma olhada no disco, se tiver interesse em adquirir o disco, né? Mas tem também aí o link pra ouvir, né? A gente vai deixar os links disponíveis aí no vídeo, certo? Na descrição, né? E de discografia, até o momento, a banda lançou os seguintes materiais. O EP O Caminho para o Inferno, lançado em 2018. A partir daqui, veio uma sequência de singles que foi constituída por o single A Hora da Morte, lançado em 2018, o single O Maligno Thompson, lançado em 2018, o single A Invasão dos Canibais do Espaço, também de 2018, o single Possessão, de 2019. E, em 2019, a banda lançou também um full, que é o Assim Começa o Terror. E, por último, em 2020, lançou o disco, que eu falei aqui, que foi o Vida Suja Insana, né? Cara, uma teografia que já tá ficando bem redonda, né? São praticamente três materiais completos, vários singles interessantíssimos, né? A banda explora as diferentes camadas do horror, sabe? O Violência Cega não tem uma teografia tão antiga, né? Mas já tem um bom tempo de correria, sabe? Mas é bom ver bandas como essas, bem prolíficas, né? Produzindo e mantendo viva a chama do horror nacional. E essa, então, foi a seleção de bandas que eu tenho pra vocês aí primeiro, certo? Tirem um tempinho pra conhecer essas bandas, principalmente se você gosta de horror punk, né? Não, não acredite, só que lá fora que tem. Aqui no Brasil a gente tá com um leque recheado de bandas de horror punk, que vale a pena você conferir. Se você gosta do subgênero, vale muito a pena apoiar essas bandas pra ser no horror punk e continuar viva aqui no Brasil, né? Isso é muito importante. Bem, mas música a gente já tem pra esse especial de Halloween. Falta agora filmes, claro, filmes do nosso terror nacional pra que a gente consiga também fazer crescer essa cena, né? A gente sabe que a indústria, né? Ela segue, a indústria brasileira, né? Ela segue o rumo contrário, a gente foca muito em comédia. Temos ótimos filmes de drama, não que isso seja ruim também, porque a gente tem ótimos filmes de drama. Filmes de ação mais ou menos, a gente tem mais filmes voltados pra realidade também, né? Temos alguns bons filmes de fantasia, afinal, o Alto da Compadecida é brasileiro, né? Custe o que custar, fale quem quiser falar, protege quem quiser protestar, mas o Alto da Compadecida é um clássico brasileiro, tá? Mas a gente tem um cenário em horror no cinema completamente prolífico, crescente, existente e resistente, tá? Então, por que não falar aqui também? Mas eu não vou falar sozinho, né? Eu tenho aqui meus convidados especiais, mas antes de eu convocá-los, eu mesmo já vou recomendar dois filmes que vocês podem procurar, podem dar uma olhada, né? Que, na minha humilde opinião, valem muito a pena, tá? O primeiro filme que eu vou falar é O Animal Cordial, um filme de 2018, tá? Que, assim, quando eu assisti, cara, eu fiquei tenso demais. Já começa sendo interessante porque você vê muitos rostos conhecidos ali por fazer novela, né? Por fazer minissérie nacional. Eu já vou começar com um dos principais, que é o Murilo Benício, sabe? E o cara tá totalmente diferente aqui nesse filme, cara. O cara tá realmente dando o melhor de si pra poder construir o personagem dele. Eu não vou contar quem ele é, não quero dar spoiler, tá? Mas, bicho, é impressionante a performance do cara. Ele tá demais nesse filme, né? E os demais atores também estão no seu auge ali, sabe? Todo mundo entregando muito bem seu papel, né? O filme, ele é um filme bem claustrofóbico na minha concepção porque ele se passa ali sempre no restaurante fechado, né? Então ele dá a sensação de desespero. É um terror bem ali voltado pro psicológico. Ele é mais um filme... Eu não vou dizer slasher porque não tem um assassino ou assassino, né? Mas ele é mais um psicológico crescente ali pra um thrillerzinho macabro, né? Mas que, de qualquer forma, é muito bem dirigido, muito bem filmado, muito bem produzido, né? E vale muito a pena a sacada aí. Dando uma sinopse breve do filme, né? Inácio, que é o Murilo Benício, é o dono de um restaurante de classe média, tá? Que por ele é gerenciado com mão de ferro. Sua postura controladora gera atritos com os funcionários, em especial com o cozinheiro de Jair. Quando o estabelecimento é assaltado por dois ladrões, né? E Inácio e a garçonete Sara precisam encontrar meios para controlar a situação e lidar com os clientes que ainda estão no local. O solitário Amadeu e o casal endierado Bruno e Verônica. E aí tá a questão. Quando isso acontece, né? Esse assalto acontece, né? Era a última faísca que faltava nesse barrigo de pólvora pra poder explodir a tensão da cena ali e tudo começar, né? É assim, é um filme chocante que vai te deixar realmente preso na beira da cadeira ali. Quanto tempo leva pra polícia chegar? Agora a gente precisa de um plano. Socorro! Ok! Ninguém vai fazer nada. É melhor a gente sair logo daqui. E o segundo filme que eu queria indicar é o Skull, A Máscara de Ayangá. Filme lançado aí em 2020, tá? Por que que eu coloquei ele aqui? Primeiro de tudo porque eu sou muito fã de cinellado, né? Toda vez que passava, eu acho que era no Universal, né? Eu assistia. Eu digo eu acho porque depois de um tempo eu parei de assistir no Universal porque eu nunca lembrava o horário. Então eu preferia assistir logo no computador que era mais fácil porque eu conseguia assistir a hora que eu quisesse, né? E cara, assim, é uma bagaceira trash. De fato é uma bagaceira trash. Mas os caras do Cinelab são muito criativos porque são caras que eles ensinam a fazer muito com pouco, né? Quem já assistiu o Cinelab sabe do que eu tô falando. E os caras conseguem refletir isso muito bem. Eles criaram toda essa mitologia pro filme, né? Produziram ali daquela forma bagaceira, mas com todo o coração possível, né? Eu acho que é isso que faz o filme. Olha clássicos como, por exemplo, Basket Case aí, né? São filmes, né? Que, assim, independente da bagaceira que seja, são feitos com coração, né? E, pô, ver os caras do Cinelab ali também é super maneiro, né? Porque os caras... O que acompanhava a série Cinelab, né? Via como que eles produziam tudo aquilo. E eles refletem aquilo ali agora num longa-metragem, né? Então, vale a sacada aí se você gosta de um horrorzão trash e bem gore, né? Pra se divertir, porque isso é o característico aí dos caras. Como eles sabem fazer gore, né? E, cara, é demais mesmo essa... Assim, ver eles em ação 100% real agora, né? De frente pras câmeras mesmo, pra liberar um filme, né? Um breve resumo aqui do filme, né? A gente acompanha a história de um detetive que investiga a máscara de Ayangá. Ayangá é um vassalo de um deus pré-colombiano nessa mitologia, né? Que a criatura encarnou e agora tá buscando vingança na metrópole de São Paulo. Então, o que você pode esperar daí? Litros e litros de sangue falso, tripas de espuma, né? É muita bagaceira, muito sangue na tela, muito terror, gore, bizarro, né? Mas de um jeito que quem gosta vai gostar até o final. Porque o filme realmente é bem divertido, né? E vale a conferida aí. E a recomendação de filme não acabou por aqui, não, hein? Eu fiz questão de ir atrás de especialistas pra poder recomendar mais coisa pra vocês do nosso terror nacional. Então, fique aí com os nossos amigos do Trecheira Violenta e também do Dead Channel. O canal de ambos vai estar aí embaixo. Então, vão lá, se inscrevam se você curte cinema de terror. O Dead Channel, né? Ele faz mais vídeos de filmes em geral também, né? Enquanto o Trecheira é mais voltado pro horrorzão, né? Então, tem pra todos os públicos aí. São gente finíssima. Trecheira já apareceu N vezes aqui no canal, né? O pessoal do Trecheira Violenta, né? A gente ama de paixão esses dois irmãos aí, certo? E o Dead Channel, né? Foi a galera que eu conheci recentemente. O conteúdo dos caras é super legal. Vale o suporte aí também ao trabalho deles, certo? Tudo tá aí na descrição pra vocês poderem dar uma sacada. Eles tiraram um tempinho pra poder participar aqui e recomendar mais filmes aí pra poder acrescer no catálogo de vocês, beleza? Olá, pessoal. Aqui é o Osvaldo da Trecheira Violenta. Tô aqui no Motinho Underground pra dar umas indicações de filmes de terror nacional pra vocês. Gostei muito dessa iniciativa porque o terror nacional é muito abrangente. Tem muita coisa legal que rola aí desde os anos 60. E é exatamente disso que eu vou falar. Do pai do terror nacional, que é o José Mujica Marins, do Zé do Cachão. Acho que todo mundo hoje conhece o Zé do Cachão como essa figura, quase uma figura folclórica do Brasil. O chapéu e as unhas. Todo mundo lembra quem ele era, que ele apresentava o programa na TV. Que ele virou essa figura realmente da cultura pop brasileira. Mas acho que os filmes dele não são tão divulgados assim. Sendo que os dois primeiros filmes deles são realmente clássicos do terror e clássicos do cinema brasileiro também. A Meia-Noite Levarei Sua Alma saiu em 1964. Foi um filme que foi feito assim, por um orçamento muito baixo. Ele foi bem... É uma produção amadora, mas que foi um grande filme. Um filme muito bom. Que é sobre essa figura do Zé do Cachão. Um vilão, um coveiro místico que mora nessa cidade pequena no interior. E o objetivo dele é que ele quer arranjar um filho. Ele quer dar a continuidade do sangue dele, mas pra isso ele precisa da mulher perfeita. Enfim, o filme é quase um tipo de filme slasher. Porque é ele matando várias pessoas da cidade. Indo atrás dessa mulher que vai dar o filho pra ele. E ele realmente é um vilão assim nesse primeiro filme. Bem desprezível. Um vilão protagonista, né. Um cara que ele tem muita blasfêmia. Ele vai muito contra a religião da galera da cidade. Isso é um tema recorrente nesses filmes do Zé do Cachão. Como ele incorpora tudo que a família média brasileira não é. Ele é ateu. Ele é cínico. Ele não liga pro bem ou pro mal. Pra ele, inferno e céu não existem. Por isso ele pode fazer o que ele quiser. Mas o que eu mais gosto, na real, é o segundo. Que é o Essa Noite Encarnarei no Seu Cadáver. Saiu alguns anos depois, em 67, se eu não me engano. E ele continua a história do Zé do Cachão. Só que de um jeito muito mais criativo. Muito mais fantástico. Ele pega o Zé do Cachão e quase transforma ele num monstro clássico da Universal. Ele agora tem um assistente. Ele tem um covil num castelo, numa masmorra. E ele tá fazendo todo tipo de coisa. Tem armadilhas sobrenaturais. Tem tramóias. Inclusive tem uma das cenas mais impactantes do cinema nacional pra mim. Que é quando ele tem uma alucinação e vai pro inferno. E o filme preto e branco passa a ser colorido. E tem uma das representações de inferno no cinema mais bizarras que eu já vi. Tem parte de gente saindo das paredes. É uma coisa muito surreal. Ele encontra ele mesmo como o diabo. Enfim. São filmes muito bons. Filmes que são sobre vários temas diferentes. E que tem essa figura clássica que é o Zé do Cachão. Fazendo o que ele faz de melhor. Que é ser cínico e matando gente. Então são dois filmes que eu recomendo bastante. Que dá pra tirar muita coisa deles. E que foram marcos pro cinema nacional. E também tem um nome no cinema internacional também. O Coffin Joe. Quando ele finalmente conseguiu exportar os filmes. Virou um sucesso. Lá na gringa também. Então é isso gente. É o Zé do Cachão. Esse grande clássico do cinema brasileiro. Fala aí pessoal. Nós somos o Dead Channel. Um canal de análise de filmes. Que sempre acaba envolvendo história. Psicologia. Curiosidades. E o que der na telha. Estamos dando uma passada aqui. Para indicar algumas obras do cinema nacional. E é claro. De terror. O Anjo da Noite. Filme de 1974. Dirigido por Walter Hugo Cury. E gravado completamente em preto e branco. E em suma. Nós conhecemos nele a Anna. Uma estudante interpretada por Selma E. Gray. Que após ser contratada. Para trabalhar como babá. Em uma casa sombria. Em algum momento. Ela passa a receber estranhas ligações ameaçadoras. Que a deixam cada vez mais tensa. E paranoica. Em uma relação meio voyeurista. Com essa pessoa misteriosa. Que aparentemente a observa. O filme é um terror. Com obviamente um Q de suspense. E que vale a pena dar uma conferida. Bom, nós acabamos pensando. E resolvemos também indicar dois curtas. Para quem se interessa. Um deles não é de terror. Mas é sobre o gênero de terror. No cinema nacional. De 2011. Dirigido por Bernardo Dávila. Eduardo Gutherz. E Gabriel Pontes. E aqui são apontadas várias questões. E análises super válidas para pensarmos. Acredito eu. Não só os filmes de terror. Mas o cinema nacional em geral. Apontando problemáticas. Para o desenvolvimento das obras aqui. E por vezes. A desvalorização do próprio público. Para produtos do nosso país. O que infelizmente. Acaba não sendo uma surpresa. Enfim. Por fim nós vamos de Amor Só de Mãe. De 2003. Dirigido por Denison Ramalho. O curta tem por volta de 20 minutos. Mas são 20 minutos bem tenebrosos. Apesar de haver uma certa polêmica. Por uso de referências religiosas. É um filme muito bem trabalhado. E bem pesado para os seus poucos minutos. E nele conhecemos uma relação problemática. Entre Formosa. Que é interpretada por Débora Muniz. Vera Barreto Leite. Como a mãe. E por fim. Everaldo Pontes. O filho. Na obra rola satanismo. E a porra toda. Com lances do bafomé clássico. Construído por Eliphas Levi. E as relações alquímicas. Dissolve e coagula. Para rituais de fins complexos. Se é que vocês me entendem. E para quem curte a banda. A gangrena gasosa. Já tem um bom motivo para conferir. Felizmente com uma rápida pesquisa. Você encontra todos eles. Aqui na plataforma mesmo. Bom. Espero que vocês curtam. Caso resolvam assistir. E comenta aí. O que vocês acharam. Eu acho que os dados do canal. Para quem estiver interessado. Estarão na descrição. E é isso aí. Falou, motim. Abraço. E por hoje. Foi praticamente isso. Mas nunca se esqueça. Aquele que não compartilha. Para apoiar os seres do subterrâneo. E estará fadado a viver. Preso nos fóruns da Rockwins. E eu. Tal como a sombra que volta à noite. Estarei lá para garantir isso. E assim, não é? Eu nãoor. Como a formaz da Rabbido. Eu não paro. Eu não. Eu. Eu. Eu.